Momento de solidariedade. Chamei isso no começo do programa. Gente, é uma loucura, é uma loucura. Presta atenção, presta atenção, procure se sensibilizar que a matéria do Toninho vai esmiuçar a situação de uma família, de uma grávida que saiu para trabalhar como diarista e quando voltou encontrou casa destruída pelo fogo. A qualquer hora ela pode dar à luz do quarto filho e perdeu o pouco que tinha com o incêndio. Toninho de Souza, sensível, competente, brilhante, foi conferir tudo isso aqui. Vai, Toninho! Nesse espaço onde nós estamos, no assentamento Boa Vista, região do Centurão Verde, Pedra 90, zona rural de Cuiabá, funcionava uma residência, uma residência de madeira, simples, mas uma casa muito confortável, onde morava a dona Catiane, três filhos e o marido. Funcionava uma residência porque você observa que nesse instante nós temos apenas escombros e, principalmente, você observa nessas imagens, cinzas do que sobrou de um grande incêndio que destruiu completamente essa residência. Para vocês terem uma noção de o quanto foi forte o fogo, nós temos três detalhes para mostrar para vocês. O primeiro deles, aqui ao fundo, funcionava um poço artesiano. Tinha água em abundância, mas com o fogo que foi intenso, simplesmente esse poço artesiano secou. Os utensílios domésticos que se encontravam nessa residência, como fogão, geladeira, a geladeira ficou totalmente retorcida e olha que é um material resistente. Vou mostrar um detalhe para vocês que está aqui em minhas mãos. Por exemplo, isso aqui, gente, era uma panela. Para ela ter ficado nesse estado aqui, perceba que tinha que ter muito calor. E aqui você tem uma noção de o quanto foi forte esse fogo. E aí você deve estar se perguntando, Toninho de Sousa, mas como foi possível esse incêndio? Foi criminoso? Não, foi um acidente. É que a dona Catiane, ela está grávida de praticamente nove meses, não tem um emprego fixo. O marido dela também é servente de pedreiro, não tem um emprego fixo, vive de bico. Quando encontra um trabalho, ganha 60 reais por dia, não é o suficiente para manter a casa. Mesmo grávida, nos últimos dias de gestação, a Catiane precisa, quando encontra o que chama de bico, precisa ganhar a vida. E ela recebeu uma proposta aqui da Luciana, que tem uma pequena mercearia aqui próximo da sua residência, e ela foi fazer um trabalho de diarista na residência da Luciana. Esqueceu por um detalhe uma panela de pressão no fogo. A panela ficou aqui no fogo e ela foi realizar esse trabalho. De repente, a Luciana, lá da sua mercearia, olhou para cá e viu uma fumaça. Era o fogo destruindo a casa da Catiane. A casa da Catiane foi um fogo, assim, coisa mais incrível. Que não teve como... Eu corri tentar salvar alguma coisa, mas não deu tempo. Foi questão de minutos. O fogo tomou conta de tudo. Chamei o corpo de bombeiro, mas não chegou a tempo. Agora, tem um detalhe interessante, é que a Catiane levou as duas crianças menores. Levou as duas crianças que costume... Quando ela ia fazer para mim, ela deixava as duas crianças assistindo televisão. Graças a Deus, ela carregou as duas crianças dela, senão seria uma tragédia maior. Seria uma tragédia maior. Mas eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Porque os animais domésticos dela, que estavam aqui, morreram. Que estavam aqui morreram. Ela tinha dois gatos, olha os cachorros que saíram. Em questão do fogo, saíram, né? Mas o gato que ela tinha morreu. A Catiane, ela está constantemente emocionada, porque ela dizia para a gente o seguinte, voltar à sua residência, ver tudo destruído, ela não consegue segurar as lágrimas. Principalmente por um detalhe. Ela está nos últimos dias de gestação, está esperando aqui o quarto filho. Deve, pela previsão dos médicos, ter essa criança na próxima semana, por esses dias. E aí tem um detalhe importante. Todo o enxoval da criança estava comprado. Ela dizia para a gente que a casa dela estava montadinha. Ela dizia o seguinte, Toninho, era uma casa de madeira, mas eu tinha geladeira, fogão, sofá, televisão. Todo o enxoval da criança adquirido, não faltava nada. Compra de alimentação. A dispensa estava lotada, já prevendo o nascimento da criança. E tudo isso acabou sendo destruído pelo fogo. Então aquilo que ela havia planejado para o nascimento dessa criança, de repente acabou de uma hora para outra, não é, Catiana? Acabou. Eu não consigo nem falar. Não gosto de vir aqui, porque eu fico muito triste. Acabou a minha vida, acabou tudo. Fico agora na rua. Só Deus para ter misericórdia de mim. Mas ele vai ter, né? Agora você sabe que tem que ter uma força muito grande para recomeçar a sua vida, não é? Eu sei, porque eu tenho um bebê que está chegando, não posso... Eu tenho que ficar tranquila. Mas é difícil. Você não olhar, não ver mais nada, não ter mais nada do dia para a noite. Só Deus para ter misericórdia. E tem mais uma coisa importante, né? Você saiu para trabalhar e levou as suas crianças. Se não tivesse acontecido isso... Tinha morrendo queimada, porque o bujão explodiu. Larguei o feijão no fogo e saí. Eu não saí para trabalhar, saí para buscar o pão. Cheguei lá, consegui. Aí ela falou se eu queria fazer um serviço lá, que ela me paga. Eu falei, opa, agora, né? Comecei a fazer um serviço, empolgado, precisando de dinheiro, guardando um dinheirinho para ajeitar o nascimento do neném. Esqueceu da panela? Esqueci a panela. Quando eu recebi a notícia, falaram assim, senta. Só depois que o fogo apagou, que deixaram eu sair para fora, só para ver a fumaça. Dava para ver a fumaça de onde eu estava. É muito triste vir aqui. Não ter nada, não ter casa, não ter lugar, não ter... Sem saber o que fazer. O neném vai nascer, não tem nada, é difícil demais. Só Deus. Me ajudar a fazer o barraco para mim morar, nem que seja de lona aí. Nem que seja de lona, mas que seja meu. As crianças ficaram sem escola, não tinha material, nem roupa, nem nada. E nesse recomeço, você está precisando de tudo. Tudo. A mão de obra eu tenho. Eu já consegui. Só conseguir as coisas para fazer, para levantar, já é uma grande coisa. Eu agradeço. Nesse momento, ela precisa fundamentalmente da solidariedade da população da Grande Cuiabá, do estado de Mato Grosso, para reconstruir a vida. E, principalmente, nesse momento que vem, mais um integrante da família. Ela está nos últimos dias da gestação e de que mais um filho vem ao mundo. Vem ao mundo sem um lar. Ela tinha preparado tudo para o nascimento dessa criança, mas o fogo acabou destruindo aquilo que ela preparou. Imagens de Itacir Meirel, Toninho de Souza, para o Cadê Neles. Tchau, 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 tchau